Música Foram 130 dias de treinamento pesado A seleção para os novos policiais do Batalhão de Operações Especiais começou em janeiro No início eram 120 candidatos, mas poucos conseguiram terminar o curso de formação do BOPE Considerado o mais difícil entre os cursos da polícia É o curso mais extenso, que tem a maior carga horária, uma maior quantidade de dias letivos Então nós temos aproximadamente 4 meses e meio de curso Nosso curso funciona em regime de internato Então do primeiro ao último dia o policial está isolado da comunicação externa E tendo liberações periódicas, sendo aproximadamente uma apenas por mês Então traz uma dureza emocional muito grande Porque o distanciamento das suas atividades com a família ou com os amigos Traz uma carga muito intensa para o curso No treinamento, os policiais passam por provas que vão desde ficar 34 horas dentro da água Até saltos de avião e helicóptero Provas de resistência e muita coragem Os treinamentos de tiro são sempre em movimento para testar a habilidade dos candidatos Foram mais de 4 meses praticamente isolados da família E agora os que conseguiram chegar até aqui vão poder de fato ser chamados de caveiras Que é como os policiais do BOPE são conhecidos Dos 120 que fizeram a inscrição para o curso, apenas 25 terminaram E 5 não são aqui da capital No grupo de alunos tem agentes da Polícia Civil de Brasília Da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal Da PM do Tocantins e também do Mato Grosso Mas quem acha que com o fim do curso a dureza para os policiais acabou Está muito enganado Mais difícil do que conquistar a caveira é mantê-la Do primeiro dia que o policial chega no batalhão de operações especiais Até o último dia em que ele for transferido para outra unidade ou então for para a reserva Ele vai ter que estar se atualizando, treinando, buscando novas especializações Se tornar um caveira não é uma tarefa fácil Na verdade é uma tarefa que para muitos se torna impossível Porque nem todos conseguem chegar até aqui É preciso mostrar força, determinação, vontade e uma boa estrutura psicológica Mesmo assim, quando muitos pensam que podem e que conseguem Nem todos chegam até aqui O BOP é o batalhão responsável pelas operações mais complicadas Por isso, exige que os homens sejam muito bem preparados e treinados para situações mais difíceis O BOP é o batalhão responsável 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 O que é o que é o que é?